Bem, você está querendo que sua tela do teu YouTube fique preenchida quando solicitado? Estarei te mostrando o que você deve fazer. Abra o YouTube. Aqui no YouTube, do lado direito superior, na sua logo, clica. Agora procure pela opção configurações. Vá aqui na opção geral. E onde está escrito aplicar zoom para preencher a tela, você vai habilitar. Olha só, lembre-se de aumentar o zoom para que o vídeo se enquadre corretamente no modo tela cheia. Bem pessoal, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui no campo de comentário. Eu quero saber a sua opinião.